Você sabe o que é um asfixiante para as normas regulamentadoras e o que o higienista ocupacional deve saber para tornar fácil a avaliação desses agentes? Então acompanha aqui nesse vídeo. Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado, criador do método Agal Fácil Agentes Químicos, uma metodologia, um passo a passo que eu te ensino e te mostro como você pode tornar fácil a avaliação de agentes químicos para a higiene ocupacional e se destacar nessa área que tem poucos profissionais que dominam. Eu também sou o diretor executivo da Analytics Brasil, um laboratório de análises químicas para a higiene ocupacional que é o seu porto seguro na tomada de decisão sobre higiene ocupacional. E hoje nesse vídeo do nosso quadro Analytics Responde eu vou falar sobre asfixiantes. Pois é, vira e mexe algumas pessoas me perguntam sobre esses agentes, como que tem que fazer a avaliação deles, quais os cuidados que eu tenho que ter, mas fica aqui comigo que eu vou te explicar isso tudo detalhadamente e se você ficar até o final você vai ver que tem um monte de situações, principalmente em soldas, que tem um monte de gente dificultando a avaliação desses agentes químicos e gastando dinheiro desnecessariamente. Então acompanha até o final desse vídeo aqui. Mas antes, 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 antes de eu começar a falar e te explicar essa questão dos asfixiantes, eu quero te pedir uma coisinha em troca desse conteúdo riquíssimo que eu vou trazer aqui para você, que é simples. A única coisa que eu quero te pedir é que você dê aquele joinha aqui embaixo ou dá aquele coraçãozinho aqui para mim, aquele like ali para dar aquela motivada. Eu estou aqui gerando esse conteúdo para você, a única coisa que eu estou te pedindo em troca é isso, porque as redes sociais entendem que esse coraçãozinho ou esse joinha aqui, ele é super importante. Bom, primeira coisa, nós temos que falar o que é o tal do bendito dos asfixiantes. Asfixiantes são gases, isso é muito importante, gases que causam asfixia. Ou seja, são aqueles gases que ocupam o espaço e diminuem a concentração do oxigênio naquele ambiente de trabalho, dificultando a atividade respiratória daquele trabalhador. No caso aqui de higiene ocupacional, é claro. Então, o asfixiante, ele não causa nenhum dano sistêmico ao trabalhador quando ele é inalado. Então, o asfixiante, na verdade, ele causa um problema respiratório, ou seja, o trabalhador morre asfixiado, por mais que ele esteja puxando o ar. Mas o que acontece? Ele puxa esse ar e a quantidade de gás oxigênio ali presente não é suficiente para atender as trocas metabólicas ou também para fazer a troca de gases lá dentro dos nossos pulmões. Então, os efeitos de exposição às asfixiantes são que, quando eles estão em concentrações muito altas, eles podem roubar o espaço de oxigênio, diminuir a concentração de oxigênio. Pega aqui a visão, hein? Presta atenção nisso aqui que eu estou falando. Eles diminuem a concentração percentual de oxigênio naquele ambiente. Isso aqui é a chave do que você precisa entender sobre os asfixiantes. Então, ao diminuir a quantidade, o teor de oxigênio naquele ambiente, não há quantidade suficiente para realizar a troca gasosa nos pulmões. Isso está relacionado a uma coisa que chama pressão parcial de oxigênio. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui para não complicar, mas você tem que ficar com isso em mente. E, com isso, o trabalhador tem dificuldade respiratória, ele não vai ter a quantidade, o nível de oxigênio suficiente para realizar aquelas trocas gasosas e pode ter algum dano à sua saúde. Então, isso aqui é muito importante. E eu falei para vocês que todo asfixiante é um gás. Isso aí é uma coisa super importante. Essa relação do gás, eu ensino isso com muita clareza no método da GAO FACE Agentes Químicos, que é o meu treinamento, que eu te ajudo a tornar fácil a avaliação de agentes químicos para higiene ocupacional para você destacar nessa área que tem poucos profissionais que dominam. Mas é o seguinte, eu vou te dar uma explicação rápida aqui. Um gás é um estado físico da matéria em que as moléculas, átomos, etc., as partezinhas que compõem aquela substância química estão dispersas e podem ocupar qualquer volume disponível no ar. Um gás, então, é um estado físico da matéria em que, se você colocar ele em um recipiente pequenininho, ele vai ocupar todo aquele espaço. Se você colocar aquela mesma quantidade de gás em um recipiente maior, ele vai ocupar o mesmo espaço. O que vai mudar é a concentração daquele gás. Então, um gás, resumindo, ele vai ocupar todo o espaço a que ele está ali presente e essas moléculas, átomos, etc., as componentes dessa substância vão se mover livremente nesse espaço aí em que ela foi colocada. Então, é muito importante você ter essa noção do gás. E detalhe, quando a gente está falando dos asfixiantes, você, higienista ocupacional, tem que tomar muito cuidado para não dificultar a sua vida em termos de asfixiantes. Por quê? Porque nós vamos ter aí dois conceitos técnicos em relação ao risco aos asfixiantes. Um vai estar relacionado à NR15 e outro relacionado à CGH. Por que eu estou falando isso? E se você não sabe o que é CGH, busque isso. Você, higienista ocupacional, é mandatório você saber o que é CGH nos dias de hoje para atuar nessa área. Então, quando eu estou falando de asfixiantes para NR15, eu estou falando lá do anexo 11 que tem uma certa lista de asfixiantes simples. É assim que a norma regulamentadora número 15 fala. Mas, como a gente também tem que considerar aqueles agentes que não têm limites estabelecidos na NR15 para a elaboração do nosso PPRA e o PGR até o momento, a gente tem que usar a CGH. E a definição de asfixiantes na CGH é diferente do anexo 11 da NR15. Por quê, Leandro? Simples assim. As coisas atualizam, as coisas evoluem e o nosso anexo 11 está caquético já, né? Já lá de 1978. A CGH, se a gente pegar a mais recente aí, nós estamos falando do ano de 2021, a gente já tem dados aí da CGH de 2021. Isso aqui é importante você ter em mente para analisar os asfixiantes. Primeira coisa que eu quero fazer com você é olhar a definição de asfixiantes que a gente tem na nossa NR15. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui na definição que a gente tem na NR15. Então tá, tá aqui, ó. Vamos olhar aqui o nosso anexo 11, ó. O item 3 estabelece a definição do asfixiante. Fala o seguinte. Todos os valores fixados no quadro 1 como asfixiante simples determina que nos ambientes de trabalho, em presença dessas substâncias, a concentração mínima de oxigênio deverá ser 18% em volume. As situações nas quais a concentração de oxigênio estiver abaixo desse valor serão consideradas de risco grave e eminente. E olha a importância disso tudo aqui para você, higienista ocupacional. Presta atenção. Olha aqui. A NR15, o nosso anexo 11, estabelece uma informação super importante. Ou seja, o ambiente de trabalho, o mínimo de teor de oxigênio que tem que ter lá é 18%. Então, se você estiver lidando com os agentes que têm a definição de asfixiantes simples no anexo 11, você tem que garantir que tenha, no mínimo, 18% de volume de oxigênio. E detalhe. E aqui, apesar do anexo 11 falar de insalubridade, asfixiantes não geram adicional de insalubridade. A exposição e atividades com asfixiantes não geram adicional de insalubridade. Por quê? Caso a concentração de oxigênio esteja menor do que 18%, o que você tem que fazer? Risco grave e eminente para a atividade. Tira o trabalhador e refaça o processo para que aquele trabalhador tenha segurança de executar aquelas tarefas. Ficou claro aqui? Essa definição é super, mega importante para a gente. Então, está definido que é 18%. Então, vamos ver aqui quais são essas substâncias que estão aqui no nosso anexo 11 e que podem ser consideradas asfixiantes simples. Se a gente der uma olhadinha aqui, vamos lá, vamos puxar aqui a nossa tabela. Olha o primeiro aqui. Acetileno é um agente que pode ser considerado um asfixiante simples. Veja só, o acetileno está aqui. Vamos ver qual outro que também pode ser considerado um asfixiante. Olha o argônio. O argônio também pode ser considerado um asfixiante. Então, é assim que a gente olha na nossa tabelinha da NR15. Ele vem escrito asfixiante simples. Então, isso daqui é a definição que a gente tem para a NR15. E agora, se a gente estiver trabalhando com a CGH, o que a gente tem que tomar cuidado? O que a gente tem que entender? A CGH sempre traz, na maioria dos casos, eu não vou falar todos porque eu não gosto de generalizar, mas na grande maioria dos casos, geralmente a CGH, então, ela traz especificações técnicas muito melhores do que a nossa NR15. Então, ali tem alguns parâmetros importantes. Eu vou trazer aqui para você alguns agentes que estão na nossa CGH. Eu não vou utilizar a CGH mesmo, a cópia dela aqui, mas vou utilizar o HAlface Web, que é um software que a gente desenvolveu para tornar fácil essa pesquisa e enquadramento dessas substâncias aí. E por que eu não vou fazer isso, trazer o livreto? Porque o livreto, ele é mais complexo, tá? Se você pegar lá no livreto, em relação aos asfixiantes, ele vai falar assim, ó, veja o anexo F para essa definição. Aí você tem que ir lá, pesquisar o negócio, voltar. Não, eu vou te mostrar aqui com o HAlface Web, com um clique, uma pesquisinha assim, ó, já sai na sua cara e facilita muito a vida de você, higienista ocupacional, para você não errar, ter dúvida de seu ganho de produtividade. Você não tem que voltar, pesquisar, nossa, hoje eu, Leandro, não é porque eu sou um dos fundadores, não, mas eu não consigo viver sem essa plataforma aqui, porque eu ganho muita produtividade. Então, trabalhos que às vezes eu virava noites, gastava horas e horas, sete ou oito horas, eu faço em uma hora, por exemplo. Vamos pegar uns exemplos aqui, vamos pegar o metano. Metano, metano é um asfixiante também. Olha aqui como é fácil aqui no HAlface Web, você digita lá metano, você pode pesquisar pelo número Ks dele também, outros sinônimos também, você simplesmente clicou aqui, adicionou. Vamos colocar mais um exemplo aqui, o hélio, que é um gás nobre. Vamos colocar o hélio aí, aquele que é utilizado nos balõezinhos. Gente, eu estou fazendo essa pesquisa aqui com esses agentes, porque eu já sei que eles são asfixiantes, mas na vida real, às vezes, você não vai saber previamente. Como que vai acontecer na hora que você estiver fazendo o seu reconhecimento de risco, você vai se deparar com essas substâncias. E aí você tem que fazer as pesquisas. E aí, por exemplo, ao clicar na aba CGH, ele já vai trazer tudinho para você que está descrito na CGH de uma forma mastigada para você não errar. Olha só, quando eu pego o metano, o que a CGH fala sobre o agente metano? A CGH considera que uma pressão parcial de oxigênio no ambiente de 132 milímetros de mercúrio gera uma atmosfera deficiente de oxigênio. Olha, está vendo? A definição técnica aqui já é bem melhor. Portanto, o mínimo de 19,5% de oxigênio ao nível do mar fornece uma quantidade de oxigênio adequada para a maioria dos trabalhadores. Então, olha a clareza aqui e o que a CGH facilita. Por quê? O que vale não é o percentual de oxigênio, é a pressão parcial. Lembra que eu falei disso para vocês no início aqui desse vídeo? Só que a pressão parcial varia com a altitude. Então, a nível do mar é 18,5%, ok? Segundo a CGH. E olha um dado muito importante. Tem alguns desses gases que são combustíveis e são explosivos, que é o caso do metano. E aí tem um dadozinho aí, que aqui fala, risco de explosão. A substância é um asfixiante inflamável e ou digressões acima do TLV, acima do limite, podem aproximar a 10% do valor, que é o limiar de explosividade. Então, cuidado com os agentes que podem explodir. Então, não é só asfixia. Está vendo? Não é só asfixia. Há um grande risco também de um acidente, que é a explosão. O hélio, a gente traz a mesma informação. A CGH considera que é uma pressão parcial de 132 milímetros de mercúrico, gera uma atmosfera deficiente, etc. Mas o que eu quero te mostrar aqui na CGH? A CGH já considera que o percentual de oxigênio é 19,5% a nível do mar. E nesse anexo F, ele já traz uma tabelinha que qual que é o percentual de acordo com a altitude, tá? Então, gente, o anexo F tem muito mais informações. Geralmente, a gente sabe que as atividades são desenvolvidas em nível do mar ou muito próximo do nível do mar. Então, uma atmosfera com 19,5% de oxigênio costuma ser suficiente ou mais. Abaixo disso, começa a oferecer risco para a maioria dos trabalhadores. Em relação ao OH, a Fácil Web, se vocês quiserem conhecer mais, tem o link aqui na descrição desse vídeo. Acessem lá, vejam os planos, vê se faz sentido para você. Mas a gente não traz só a CGH. Traz informações para o laudo de insalubridade, para o LTCAT, tudo aqui para você mastigar. Com uma pesquisa, você já vê todos os enquadramentos em todas as normas, tanto trabalhista como previdenciária. Já parou para pensar quantas horas você vai economizar no seu trabalho? Além de tudo, você não errar na hora de classificar um agente químico? Com uma pesquisa, você já tem tudo isso. Isso é o OH, a Fácil Web. Clique aí, conheça, veja se faz sentido para você. Mas, voltando aqui para a gente encerrar esse vídeo, agora eu vou falar para vocês. E agora, nós como higienistas ocupacionais, o que a gente tem que tomar cuidado e prestar atenção com esse agente? Isso aqui é muito importante. Então, a gente viu que na nossa NR15, a gente está falando de 18%, e lá não há menção se é nível do mar ou não. Provavelmente sim, tá? É o que mais faz sentido. E na CGH, a gente está falando de 19,5% de concentração de oxigênio a nível do mar. Então, filho, vamos lá. Se você tem algum trabalhador utilizando um asfixiante, a sua preocupação quando ele é um asfixiante igual está aqui nesses casos, não é com o agente em si. Não é com o hélio, não é com o metano, por exemplo. É com o percentual de oxigênio. Ficou na sua cabeça isso? Então, o que você tem que tomar cuidado? É monitorar o teor, a concentração de oxigênio naquele ambiente de trabalho. É isso que você tem que ter em mente. Qual que é o teor de oxigênio naquele ambiente de trabalho? E controlar. E caso você veja que a concentração está caindo ou diminuindo a concentração de oxigênio, você tem que interromper o processo, tirar o trabalhador de lá e resolver o problema. Então, é monitoramento do teor de oxigênio e ver se ele vem caindo e está dentro do normal. Caso venha caindo, você tira o trabalhador. E aí, aquela pergunta que não quer calar, né? Quando que eu tenho que monitorar isso? Vamos aqui, vamos prestar atenção. A maioria das atividades que a gente tiver no dia a dia em ambientes abertos, não faz sentido nenhum. Por exemplo, vou utilizar uma solda TIG, que utiliza argônio. Argônio também é um asfixiante simples. Essa solda é realizada numa bancada, num galpão, etc. Eu tenho que preocupar a minha cabeça com o argônio. O ambiente ventilado, o ambiente aberto, está alterando a concentração de oxigênio naquele ambiente? Será que a quantidade de argônio sendo liberada nessa solda é o suficiente para mudar a concentração? O percentual de oxigênio no ambiente de trabalho, num galpão gigantesco, será de convir que? Provavelmente não. Então, esse risco é desprezível nesses casos. Porém, e se essa solda é realizada dentro de um espaço confinado? Você já parou pra pensar? Situações diferentes, percepções de risco diferentes. Então, é esse o seu papel de higienista ocupacional. Viu que quando você tem uma capacidade de fazer uma análise crítica das exposições, as coisas tornam fáceis? Pra muitos, iriam olhar argônio, vou medir o que eu tenho que fazer. Meu Deus, tem que correr atrás disso, etc. Tem que fazer uma medição? Não. Mas quando você tem os conhecimentos, as técnicas, as coisas tornam fáceis. E olha só a diferença que isso faz na carreira de um profissional. Um profissional que está preocupado com medição desesperada, etc., viria um mal necessário pra essas empresas. Ele vai estar ali, não sabe nem o que ele está fazendo, não entrega valor nenhum. Enquanto um profissional que gera valor, que tem capacidade de discernimento, de análise crítica das situações, ele tem uma estabilidade e uma entrega de valor, aonde ele é valorizado, reconhecido, e a empresa vê nele como um profissional estratégico. Seja você dentro de um SESMIT, seja você em uma consultoria. Então, a sua chance de ter algum problema, de perder um emprego, de perder um cliente, é muito menor. Por quê? Porque você entrega valor. Gostou dessa explicação aqui sobre os asfixiantes simples? Eu te gerei muito valor? Me conta aqui o que você achou disso. Deixa no seu comentário aqui se você já viveu alguma situação com esses agentes. Comenta nesse vídeo, fala mais sobre isso. E também, deixa seu likezinho pra gente, clica no joinha ou no coraçãozinho aqui, que isso é muito importante. Para os profissionais da área de higiene ocupacional, para não errar, desmistificar esse negócio dos asfixiantes aqui. E se você está nos vendo no YouTube, se inscreva nesse canal aqui. Tem conteúdo aqui durante a semana, vários conteúdos pra te ajudar a tornar fácil a avaliação dos agentes químicos da higiene ocupacional e pra se destacar nessa área que tem poucos profissionais que dominam. Um abraço pra você e até o nosso próximo vídeo. e até o nosso próximo vídeo.